Galera, quero compartilhar com você! Eu me surpreendi demais com esse jipe! Eu não esperava que o carro fosse tudo que ele é! Ele é super macio, super gostoso de dirigir, eu que amo dirigir, pegar a estrada... Fui estacionar agora no shopping, meu Deus! É muito fácil, muito gostoso, sabe aquele carro leve, a direção dele grau e fica macia, sabe? Fora que o sistema, eu mostrei um pouquinho antes pra vocês, de som do carro, é espetacular, gente! Tem assim, um jogo de caixa, eu não entendo e disso não, você pode até entender, eu não! Mas dá pra sentir, uma caixa funciona, a outra não! Olha! Eu amei esse carro! Galera, vocês sabem que eu gosto de carro com espaço! Vou mostrar pra vocês agora o espaço que tem nesse carro! Um compartimento na lateral, né? Do lado da caixa de som, pra estar colocando o copo ou porta alguma coisa! Tô colocando aqui meu chá! Como eu tomo muita água, muito líquido, eu preciso de espaço, né? Aqui eu coloquei a minha garrafa de água e aqui eu coloquei a minha proteína, que eu vou tomar! Tem a saída USB, que eu vou estar colocando daqui a pouco, o pendrive, né? Pra estar escutando uma música! O carregador do celular, né? Aqui na saída do acendedor de cigarro! E um painel super bonito! E do lado do passageiro é a mesma coisa, olha lá! A gente já colocou outra garrafinha, né? Espaço, espaço, espaço! Tem um suporte pra segurar aqui, olha o porta-luva como é grande! Airbag! É! Segurança, né? Sim! E fora que você tem tudo aqui no painel, pra você ter as funções, né? Então você tá dirigindo, então você tem aqui todas as funções pra acender, pra acender não, pra ligar o celular, né? Aqui atrás tem as funções também de você estar aumentando ou diminuindo o volume. É uma direção super levinha, olha! Nem preciso fazer muito, né? Tem piloto automático. Olha como é lindo o painel! A gente tá na estrada, é sensacional, hein? Música Música Você não precisa ficar preocupado, ah, eu liguei ou não liguei o farol do carro? Eu liguei o sistema de luz diurna, né? Vou ligar o pendrive agora, pra gente escutar uma música. Música Coloca automaticamente, ele já reconhece, né? Música 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 Que som! Música Tem um sistema de acústica sensacional, eu não entendo muito disso não, mas o meu ouvido entende. Depende da música, ele toca só num lado, no outro ele não toca, sente. Parece que tá na índia de um show. Sensacional! Música Música O que me chamou muita atenção também foi a visão que a gente tem aqui no painel do carro. Na verdade, eu tenho uma visão ótima da estrada, né? Outra coisa interessante, eu não sou baixa, eu tenho 1,64, mas também não sou alta, né? Olha a altura aqui do teto. Então, pros homens, isso daqui é sensacional, é banco de couro. Aqui no painel, eu tenho um sistema aqui atrás, bem atrás aqui, de som. Então, do lado aqui direito, eu aumento ou diminuo o som. Então, eu tô dirigindo, eu não preciso ficar me preocupando em colocar a mão aqui no painel. E aqui do outro lado, aqui nessa, atrás aqui do painel, né, da direção, eu mudo as estações. Então, ele vai mudando a estação pra, até eu chegar a uma estação que eu quero, entendeu? E olha, tem o sistema de velocidade, né? Emite de velocidade. Então, eu ultrapassei os 90 quilômetros que eu tinha colocado, programado aqui no painel. Agora eu vou voltar. Pra mostrar pra vocês de novo, quer ver? Tô 87, então eu programei pra não exceder 90. Então, eu vou passar dos 90, ele vai me avisando. Olha, limite de velocidade acendido. Aqui eu também tenho um piloto automático. E um porta-óculos. Porta-óculos. Tem gente que é louca pra porta-óculos. Aqui. Tanto no meu quebra-sol, né? Tem espelhinho com luz. No passageiro. Mostra bem. Também tem. Também tem. Aqui na frente. Tem pra segurar, ó. Suporte pra segurar. Do lado também tem. Aqui. É um carro completo, né? Olha lá. Incidiu os 90 quilômetros de novo. E a vida. E aí. E aí. E aí. E aí. Gente, olha como é levinha essa direção Olha que bacana Ele dá certinho, né? E aqui no painel também Vai marcando a distância Pronto Pra desligar Eu coloco aqui no pé Ele não tem freio de mão O freio, se eu quiser puxar o freio aqui no pé É esse botãozinho Agora, só desligar o carro Pronto A chave você aperta duas vezes O porta-mala abre Ou você aperta aqui o botão Pra abrir também o porta-mala Olha que legal Tem um baita espaço aqui Tem o porta-teco do lado E aqui embaixo fica o estepe Então eu tô com uma mala bem grande Então o porta-mala é bem espaçoso Obrigado Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma